Não lembro disso, pô. Fechamos, fechamos a pista, carro nenhum pra tábua, metemos uma tábua de uma faranduba com 12 em cima. Quando chegou lá embaixo na curva, não fez. Caiu todo mundo no mapa. É, cara. Aquela foi fora. Aquela não foi fácil, cara. O que é, Edu? Não tô certo. Vem cá, azopô. Azopô de novo? Azopô de novo. Tem merda. Tem merda. Tem a dois. Sabe o que é isso, Edu? Mexe tanto no carro, cara. Não tem muito que mexer nesse carro, não. Ah, ele acabou que já subiu o carro, já subiu o carro. Não, não, não. Subiu quase merda. Perdeu das rodas agora. Caralho. Eita porrada. Pô, o carro foi bem veneno lá. Cara, pura diversão essa porra, cara. Esse aqui você não pega maco, né? Você arrasta trem, né? É. Pô, se a gente tem que fazer um vídeo moto aí, colocar no YouTube, cara. Tô brincadeira. Você não vai ficar louco vendo uma joga desse. Eita. A limitação foi todo mundo. Dá pra ver que não dá pra ver a música. Vai começar na frente. É. Também não vi, não. Pô, ali que a porta tá aberta, cara. Porra, tem que mandar fechar a porta. Eita porra. Caralho. 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 Tá muito violento esses dias. Não vou frear não. Caralho. Ih, não consegui parar. Ih, é bom. Caralho. 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 Que borracha que deu. Deu uma hora. Quebrou um eixo aqui, ó. Pô, como é que você acha que conseguiu passar eleando, cara? Caralho. 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 Quebrou um eixo aqui, meu. Quer que restart? Não, não, não. Restarts não. Continua. Ih, rapaz. Ricardo, piloto de gome vem atrás aqui babando na gravata. Caralho. 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 É uma jornada de recorde mundial. Bem feito. Jornada de recorde mundial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.